No Dia Internacional de Combate à Corrupção, representantes do poder público e da sociedade civil se reúnem para discutir formas de diminuir o crime. Chefe da pasta da saúde, Ciro Simone, é o primeiro secretário do PDT a comunicar saída do governo do Estado após decisão do partido de lançar candidatura própria ao Palácio Piratini em 2014. Médicos de Cuba participam de debates sobre aperfeiçoamento do programa de saúde da família em Porto Alegre. Os preparativos para a chegada do Papai Noel no presídio de Itacoara. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O secretário da Saúde do Estado comunicou esta manhã que vai deixar o governo. A iniciativa segue orientação de seu partido, o PDT, que decidiu lançar candidatura própria ao Palácio Piratini em 2014, durante pré-convenção realizada neste final de semana. Ciro Simone foi o primeiro secretário do PDT a colocar o seu cargo à disposição. Ele fez um balanço da gestão frente à pasta e afirmou que a intenção é retornar à Assembleia. E hoje o governo, os governos, não é o caso do governo do Estado, não é o caso apenas da Secretaria de Saúde, os governos estão muito amarrados por essa burocracia que foi montada, né? Acho que lá atrás montada, eu acho que não soubemos nos deseciliar totalmente dela. E ela, sem dúvida, prejudicou ações que poderiam ter tido mais agilidade. A minha posição no Legislativo é ser, inclusive, de contribuição nesse sentido, né? De poder ajudar que tudo aquilo que a gente ajudou a construir agora possa, de fato, ter a sua continuidade. Vamos continuar procurando contribuir com o Rio Grande, como o PDT fez até agora. Desde abril, filiados do partido já conversavam sobre a intenção de deixar o governo. A decisão foi tomada no sábado na pré-convenção do partido realizada na Assembleia Legislativa. O PDT terá candidatura própria ao Piratini nas eleições de 2014. O deputado federal Vieira da Cunha concorrerá ao cargo de governador e o comunicador Lazier Martins disputará o Senado. Na votação secreta deste sábado, foram 475 votos a favor do desligamento e 313 contra. Seria constrangedor estar numa outra posição nas eleições e permanecer no governo. Havia um certo ajuste nesse sentido, quer dizer, feita a vitória da candidatura própria, automaticamente os cargos seriam colocados à disposição. Nós não esperávamos outra decisão. O PDT é um partido que saiu muito fortalecido das eleições de 2012, das eleições municipais. Elegemos em primeiro turno o prefeito da capital, o companheiro Fortunati, com uma votação espetacular. Elegemos também em primeiro turno o prefeito de Caxias, Alceu Barbosa Velho. Fizemos 70 prefeitos, 700 vereadores. Um partido com essa estrutura não pode deixar de exercer um papel de protagonismo nas eleições de 2014. Ainda não há decisão sobre a saída dos secretários de Esportes e Lazer, Calil Sebineto, e do gabinete dos prefeitos, Afonso Mota. Nesta terça-feira, um café da manhã entre Tarso Genro e PDT decidirá a transição dos que ainda permanecem nos cargos. Essa decisão do PDT nós evidentemente respeitamos, entendemos que é legítima, natural que o partido tenha pretensões de ter um candidato próprio. A gente lamenta, porque de outro lado o PDT tem sido um parceiro nosso nesse projeto que nós estamos construindo aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tivemos uma excelente relação com os três secretários, o secretário Afonso Mota, o secretário Ciri Simone e o secretário Calil, bem como com a própria bancada do PDT. Então, a partir de agora, evidentemente com essa decisão do PDT, a gente deve estabelecer um prazo de transição aonde o governo deve pensar quem é que vai passar a ocupar esses espaços a partir deste mês ainda. Há exatos 10 anos foi assinado na ONU uma Convenção Contra a Corrupção. Por isso, hoje ficou marcado como Dia Internacional de Combate a Este Tipo de Crime. Um evento realizado pela Controladoria Geral da União debateu o assunto esta tarde em Porto Alegre. O Brasil ficou no 72º lugar entre 177 países no índice de percepção de corrupção. O país alcançou nota 42 em uma escala que vai de zero para o mais corrupto até 100. Neste ano, caiu três posições em relação à última pesquisa. No Dia Internacional contra a Corrupção, a Controladoria Geral da União debate o assunto. Em que pese a ter muitas notícias, sempre escândalos surgindo, isso não quer dizer que a corrupção esteja necessariamente aumentando, mas que a corrupção está sendo mais descoberta. A corrupção é como uma droga, a gente nunca sabe o quanto que está acontecendo, apenas aquilo que é revelado. Segundo a Controladoria Geral da União, nos últimos 10 anos, mais de 3 mil servidores foram expulsos do Serviço Público Federal por causa da corrupção. Um país corrupto, que tem um povo que coaduna com essa prática política em todas as esferas, inclusive na sua vida pessoal. O pessoal já tem uma formação que tudo gira em relação à propina e tudo mais, né? Então, por enquanto, sem solução ainda. Para o deputado federal Marco Maia, ações permanentes e integradas ajudam no combate à corrupção. Nós precisamos avançar mais, precisamos ir mais longe, aprofundar mais as punições, ser mais duro nas punições com quem pratica atos de corrupção, para que isto possa efetivamente se transformar numa página virada na história do nosso país. Em janeiro, vai entrar em vigor a Lei de Responsabilização Civil e Administrativa de Pessoas Jurídicas, conhecida como a Lei Anticorrupção. Eu acredito que ela, trazendo consigo a possibilidade de responsabilização por atos de corrupção praticados contra o patrimônio público nacional e também contra o patrimônio estrangeiro, que é uma novidade nesse sistema brasileiro, servirá como um importante instrumento de combate à corrupção. Paralelo ao evento, os Correios lançaram o selo personalizado e carimbo comemorativo ao dia de combate à corrupção. Terminou sem consenso a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado para definir a lista de produtos que poderão ficar livres da cobrança do imposto de fronteira. O encontro para debater o assunto aconteceu nesta segunda-feira e contou com a participação de representantes do Poder Executivo, Indústria, Agricultura, Comércio e Serviços do Estado. Eles disseram que não querem nem debater a questão da lista, infelizmente. O que a gente disse para eles? Melhorem a proposta da lista. Como melhorar a proposta da lista? A proposta da lista é o que mais próximo nós chegamos até agora de uma possível negociação. O que não vai acontecer é o tudo ou nada, vamos ganhar tudo. Tudo não é possível por causa da indústria e por causa do Estado. O volume das dívidas é muito grande por parte das micro e pequenas empresas? Não, ele não é tão significativo, mas agora o gesto que a gente fez também demonstra a nossa vontade de diálogo. O que acontece? Essa dívida pode ser parcelada agora em 120 meses, só para entender, só podia ser 60 meses antes. Ela está isenta de multa e tem redução de juros, ou seja, as condições mais do que boas para acertar. A grande maioria está procurando e está fazendo a negociação. O comércio coloca que o diferencial de alíquota na fronteira encarece as empresas do simples, tira a competitividade. Por outro lado, esse diferencial foi o caminho que o governo encontrou até o presente momento, de dar uma isonomia tributária para o produto que vem de fora, em relação ao produto que é fabricado no Rio Grande do Sul. A posição da indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, é que deve haver uma isonomia. Assista depois do intervalo. Médicos cubanos discutem na capital formas de aperfeiçoar programa de saúde da família.